Doutor Pimpolho Pimpolho? Você me conhece? Mas é claro, Pimpolho, não lembra de mim? Eu sou o Arnaldo A gente estudou junto no colégio, lembra? Arnaldo? Mas não tinha nenhum Arnaldo na minha sala, meu Como não tinha, Pimpolho? Você não lembra? A gente era da mesma turma Eu, você, o Eliseu, o Drummond Peidorreira? É Peidorreira! Agora eu lembrei, pô E aí, peidorreira? Você engordou pra caramba, hein, meu? Ô, Pimpolho, não fala assim, vai Agora eu tô aqui com a minha família, ó Vai se f***, peidorreira Nunca soube que seu nome era Arnaldo, meu A gente só te conhecia pelo apelido de peidorreira, né, meu? Peidorreira, amor? É, é coisa de moleque, né? Inventa apelido maldoso pra tudo, né? Maldoso Maldoso eram os peidos que você soltava na classe, meu Parecia que tinha morrido um bicho dentro de você, meu Pai? Ô, Pimpolho, vamos deixar essa história no passado, pô Agora eu tô aqui com a minha família, ó Ah, beleza, meu Ô, peidorreira, agora que nós somos adultos, abre o jogo, vai O que que você comia pra soltar aqueles peidos, hein, meu? Nossa, Arnaldo, eu não sabia dessas histórias Ô, Pimpolho, você tá me constrangendo aqui na frente da minha família, ó E aquela vez, meu, que você soltou um peido no ônibus da excursão, lembra? Não, não, aquela vez não fui eu, não Eu assumi a culpa, mas foi pra proteger aquela vagabunda lá da nossa classe Que deixava todo mundo passar a mão, lembra? Qual o nome dela mesmo? Ô, meu, não sei do que você tá falando, hein, não Lorena Loreta Lembra dela, Loreta? A maior galinha da escola, pô Todo mundo pegou Vai se fuder, ó Como que você tem coragem de falar assim da minha esposa? Sua esposa? Dá licença que eu tô me chamando ali, ó Doutor Pimpolho